São tempos extremamente difíceis estes que vivemos e provavelmente um dos maiores desafios das nossas vidas. Mas é também nestas alturas que o homem se reinventa, se reajusta e que mostra aquilo que de melhor sabe fazer. É a altura de sermos mais solidários, trabalharmos em conjunto, sermos mais humanos, olharmos mais para dentro, consumirmos aquilo que é português, ajudar os pequenos produtores e a produção nacional em geral. Daí que iniciativas fantásticas como esta e também projetos como o projeto Matéria que temos vindo a desenvolver nos últimos 4 anos são importantes para assegurar um futuro melhor para o nosso país. Temos de ser mais, temos de ser todos, vamos alimentar quem nos alimenta.